Temos a malta no bote e estamos de volta então àquela que é a primeira praia selvagem do Algarve, segunda timeout. Nós só sabemos isso agora há pouco tempo, mas este é o nosso pozo desde há algum tempo. Chegámos à praia e como ontem fomos explorar para este lado, hoje vamos explorar para aquele lado. Aqui atrás temos uma baía, provavelmente até vamos fazer um atalho. Música Música Oh, o palco para a câmera, oh, o palco para a câmera... Olá! Nós somos essas mini flocas! Música O malta desiste e o Ivo voltou para trás e a Margarida viemos, mas ela está calçada aqui o esperto bem descalço, ISTO MAGOA! Não sei se é boa ideia deixar a Margarida escolher o caminho, acho que vou ser prachado. Não aguarde-se, está muito bem escolhido. Pode-se dizer palavrões na internet, por todo lado temos é vestígios de idiota, garrafas no chão, se estás a ver isto e és gajo para deixar garrafas no chão, toma nota, eu gostava muito que aguardasses o que te fizer mais feliz, estamos quase, estamos quase, esta malta já lá vem ao fundo pela praia, ai o pezinho e tal, pezinho habituado a sapatinho de ferro estes, estes também não são melhores. Epá, isto estava para fazer aqui um colchão, isto são algas secas, mas uma extensão enorme, pá, que a maré traz para aqui. Giro! Ali um barco encalhado, antiguinho, parece estar cheio de boias, devia ser um barco de pesca. Nós já estivemos daquele lado, no dia em que chegámos, a primeira praia onde fomos, aqui na Colatra foi daquele lado, e viemos explorar um bocadinho aqui, portanto do lado lá deve existir uma baía onde supostamente são fundeados dois ou três catamarãs, um deles com os alemães, com quem aqui vai conversa. Esta zona aqui é mais árida, mas estamos aqui a ver esta parte aqui mais baixa, parece ser um canal de passagem de água, provavelmente com a maré cheia, ou eventualmente com a marés viva, e que cria aqui esta parte sem vegetação, que é o ideal para nós promovirmos um pouco mais rápido. Perto em dar já! É lá ali, é? Está quase certo, vamos lá chegar. A porra é que isto, de vez em quando há aqui umas cenas que são tipo, há uns arbustos que deitam umas bolinhas com picos que se cravam nos pés, olhem lá para isto! Enquanto estávamos no barco, lá ao Largo, na ria Formosa, víamos esta árvore, porque é de facto um ponto notável da ilha, porque é a única árvore, há depois umas árvores itas assim pequenas ali na povação na Coatra, mas que eu saiba é a única árvore com esta dimensão aqui na ilha e portanto nós queríamos vir aqui só porque sim. Eu desconfio que alguém está de facto a viver ali no barco, porque aquilo está cheio de boias, e esse alguém provavelmente vem para aqui controlar aqui o espaço, dar a descansar um bocadinho, porque estou aqui duas caixas que fazem quase que de trono, portanto é um trono à sombra, que é fantástico! Eu acho que tinha ali por dentro de água, vamos para ali! Estes buracos aqui são buracos de caranguejos, que quando nós fomos para lá estavam secos, e agora a maré está a encher, já temos água! Mais uma garrafa de um imbecil, e pronto, cumprimos o objetivo de hoje, mais ou menos, queríamos ir até ao barco, aquele que não sabemos está abandonado, mas não nos deixava, porque estava na bahia e tinha mato, estava descalço, talvez ainda se faça uma nova tentativa, talvez! Mas para já temos o Dinho e a Vista, estamos a chegar agora ao pé do resto do grupo, terminamos este pedaço! Temos quase os dois depósitos de água vazios e então vamos reabastecer! Uh! E este ventinho! Já estamos a abastecer o primeiro depósito! Isto é uma função importante aqui, é o homem da mangueira, é o gajo que segura a mangueira! Só para pensar que hoje tenho uma mangueira para aí de 5 metros! Por outro lado, fininho! É, já está, já está! Agora que já temos o problema da água resolvido, vamos aqui à loja do Silent Wings, onde se vende de tudo um pouco! Venham! 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 Venham à loja dos Irmãos Alves! Temos jogos, brinquedos, relógios, óculos, bolas, aparelhos eletrónicos, fones, comida, bonecas, lantas... Oh menina, quanto é que é este relógio? Este relógio aqui, quanto é que é? Este relógio são 140 euros! E lá! Aquilo parece-me ser o relógio do comandante! Alguém pifou o relógio ao comandante! Mas pronto! É a loja dos Irmãos Alves, o comandante é Alves, é assim! Está tudo em casa! Tem vendido muito? Muito! A venda está da boa! E agora acho que o barco vai arrancar para outro poiso! Voltámos ao poiso inicial, embora desta vez estejamos melhor colocados, estamos mais perto aqui do molho e agora trouxe o Ding para cá com as duas moças, vamos tentar apanhar os supermercados abertos porque estamos a ficar sem comida no barco. A porrinha aqui é que isto de facto tem muito pouca coisa, estes supermercados não têm quase nada e nós temos um problema de refrigeração lá no barco e então estamos aqui a levar uma litrosa e vamos ver se conseguimos arrefecer porque isto é cerveja morna. O pão também esgota com facilidade, temos aqui este que era suposto ser todo a cá para que não gostasse se calhar o pão que mais consumimos. Depois temos estas ceninhas aqui que é tipo palha ou óleo, entretanto chega aqui a margarina com mais... Põe os congelados aqui. Põe sim senhora, eu vou pôr os congelados ali. E pronto as compras estão postas ali no auxiliar do Silent Dreams e agora é só esperar pelas moças que foram tomar um kitézinho. E depois parco com eles e o resto da noite será um jantarinho e um verão pôr do sol tranquilo. Esta é uma cena muito tamanhosa, não há mines no supermercado. Tivemos que ir ao café para ir buscar mines. Miga! Sagres! Oh! Esta é sua... Sagres! Olha Sagres! Sagres! Estás a ver Sagres? Miga! Zana Lebre! Aquilo é a língua queimada da Margarida. Fique para o registro.